Meus amigos, vocês estão vendo essa cadeira aqui? Ela é de um ambiente comercial na oficina mecânica. Olha como ela era antes. Uma fibra deteriorada e um acampamento mais antigo, onde orientamos com uma fibra mais moderna e um acampamento excepcional. E olha como ela ficou. E olha como ela ficou. E olha como ela ficou.